Nós tínhamos uma reunião da transição em seguida e hoje nós temos, daqui a pouco, às 14h30, a diplomação. Então, no mesmo clima informal, no mesmo clima descontraído, eu gostaria de ir cumprindo o protocolo e anunciando à população, Santo Antônio de Jesus, os nomes que irão servir a partir do dia 1º de janeiro, junto conosco e com a nossa querida vice-prefeita e tantos outros servidores confessados do nosso município, eu começo, confondo aqui a mesa, convidando ao meu lado esquerdo, ao meu lado do coração, a minha vice-prefeita, Dalma Messei, para que apareça no meu lado. Quero também convidar para fazer parte da mesa, mesmo não sendo secretário, não estando com mandato, e acho que sou, sinto que muito pequeno, né, até para ter um secretário dessa estatura, tenho experiência de 8 anos como prefeito dessa cidade, convido para pôr a mesa, meu amigo ex-prefeito Alvaldo Lourdes Alvaldo. Quero convidar também para fazer parte da mesa, aquele que todos de Santo Antônio já sabem da minha relação e que ao longo da minha vida tem sido um grande concebeiro, que é amigo de todas as horas, e sempre foi nosso amigo, nosso atual vice-prefeito de Santo Antônio de Jesus, Paul Dino de Almeida Ponte. Convido para fazer parte da mesa também a nossa secretária, que a população de Santo Antônio de Jesus já conhece e que já aprendeu e está aprendendo a cada dia a amar e admirar a nossa cultura secretária de infraestrutura, a Sônia Ponte. Convido também para fazer parte da mesa a nossa futura secretária de educação, que a população também já conhece, nossa querida amiga Cíntia. Convido para fazer parte, como vocês podem ver aí os nomes que estão olhando para mim, com os olhos ali, nosso presidente da OAB abriu os olhos ali. Nós não temos mulheres na Câmara de Vereadores, nós procuramos compensar e prestigiar as mulheres de Santo Antônio de Jesus, convidando mulheres competentes, que já com experiência comprovada, que vão dar esse equilíbrio e com isso a gente provar para a população de Santo Antônio de Jesus que as mulheres são capazes de nos ajudar de ombro a ombro com os homens, fazer dessa cidade uma cidade muito melhor para todos. Convido dele, Cortes, que nós se abatamos de cultura. O que já tentou, tentou a mesa. Estamos seis, iniciados inicialmente, já estamos seis aí. A Hélio. Convido para fazer parte da mesa o nosso futuro secretário de desenvolvimento econômico, Hélio Aguiar e a população que já conhece. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Gesso, também vereador eleito de primeiro mandato, agradecer ao vereador Tom, vereador jovem, mais experiente, de terceiro mandato. Agradecer ao vereador, o verdão filósofo. Ontem, dez horas da noite, na Secretaria de Saúde, junto com o vereador Tom, já trabalhando por Santo Antônio de Jesus, recebia várias mensagens de o verdão que filosofava de dez da noite. Muito obrigado, profundamente. Eu não vou dizer aqui as considerações que o vereador Tom fez, mas depois no particular eu posso revelar. Mas é um grande amigo, um vereador valoroso, tem um desafio, um desafio muito grande, a partir do dia 1º de janeiro, que é pela primeira vez na Câmara de Vereadores, vai exercendo o papel de vereador da bancada, do governo, mas eu tenho certeza que com a sua experiência ele vai ajudar Santo Antônio de Jesus, também, como ajudou na oposição, vai ajudar no campo do governo, de uma outra forma, mas vai nos ajudar a fazer um grande movimento nessa tarefa. Vou fazer aqui referência ao vereador Delcio Mascarenhas, vereador, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mandatos? Sete ou oito? Oito mandatos, o vereador também experimentado, teve um papel importante na construção da nossa vitória em Santo Antônio de Jesus, e que é um dos mais experientes, que eu tenho certeza que vai ter um papel fundamental na Câmara de Vereadores para que a gente possa aprovar os projetos de interesse da população de Santo Antônio de Jesus. Agradeço ao vereador Delcio Mascarenhas pela presença, ao vereador Calde Dodô, que no anúncio dos outros secretários foi o único vereador que veio de terno e gravata, tem os outros vereadores hoje que copiaram, o vereador Calde Dodô, que é um vereador de primeiro mandato também, foi uma grande surpresa na última eleição, e eu tenho certeza que assim como surpreendeu nas urnas, vai surpreender também a zona rural do nosso município, a sede do nosso município, com trabalho que vai desenvolver a partir de janeiro de 2017 na Câmara de Vereadores. Vereador Altemi, vereador também de primeiro mandato, é um vereador que eu tenho certeza que vai ser um vereador muito atuante, porque é uma das suas características de atuar, é um vereador que eu não tenho dúvida, que vai nos ajudar bastante a fazer essa cidade uma cidade muito melhor para todos. Quero fazer referência e parabenizar também o vereador Doutor Daniel, o vereador de primeiro mandato, o vereador mais votado de Santo Antônio de Jesus na última eleição, e tem construído por Daniel uma grande amizade, e eu tenho certeza que com o seu equilíbrio, com a sua serenidade, ele vai nos ajudar, porque todos nós temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito, de fazer juntos uma cidade muito melhor para todos. Agradeço aos vereadores todos aqui presentes, e gostaria nesse momento de anunciar, anunciar o nosso... A nossa futura secretária, mais uma mulher, secretária de agricultura de Santo Antônio de Jesus, eu gostaria de chamar para concorrer a mesa, a minha querida vereadora dessa terra, Maria de Fátima Pereira. Fátima é bióloga, funcionária da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, exercendo a função como técnica em vigilância sanitária do Núcleo Regional de Saúde Leste, Santo Antônio de Jesus Quarta Diris, foi coordenadora de laboratório de hospitais estaduais de Itaparica, e João Batista Caribé, avaliadora do controle de infecção em unidades hospitalares públicas e privadas do Estado da Bahia, atuou pela extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, na implantação de unidades produtivas para pequenos agricultores na região do semiárido baiano, foi presidente da associação Numerifica, atuou como assessora do Fundo Municipal de Apoio com Comunidades Rurais, FUMAC-K, durante a gestão do ex-prefeito Álvaro Bessa, orientando a implantação do projeto TACA em comunidades rurais, eletrificação rural, casa de farinhas, unidades sanitárias, mecanização agrícola, poços artesianos, parragem, exerceu a função diretora de agricultura e meio ambiente da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, durante a gestão do ex-prefeito Eupaldo Rosa, teve na oportunidade, implantado e coordenado os seguintes projetos, programa Nossa Raiz, programa para o desenvolvimento da mandioca cultura do Estado da Bahia, programa Bahia Citrus, programa de revitalização da citricultura do Estado da Bahia, programa de incentivo de piscicultura em pescaria com a Bahia Pesca, programa de desenvolvimento de cacau e cultura em parceria com a CEPLAC, programa de inserção de produtos regionais na merenda escolar, programa de capacitação de agricultores no projeto Empreender, CEPRAE, projeto de desenvolvimento tecnológico e sistemas orgânicos sustentáveis para a agricultura familiar em parceria com a EMPRAPA, EPDA, Universidade de Brasília, UFRB, UNEB e Ministério Público, cursos de aprimoramento de técnicas agrícolas em parceria com o SENAR, implantação e coordenação da Ex-Somandioca, durante sete edições, eleita vereadora em 2002 e eu tenho certeza que irá contribuir bastante para que nós possamos juntos fazer da nossa zona rural, fazer com que o povo da zona rural tenha orgulho, volte a ter orgulho, e o desejo de morar no campo, que a população do campo tenha mais dignidade, e é o nosso desejo, e para isso, não tenho dúvida, nós iremos contar com todo esse currículo da nossa futura secretária de Agricultura, Fátima. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Gostaria, de igual modo, convidar, para ocupar, a partir de janeiro, a pasta, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, o nosso amigo Clóvis Ezequiel dos Santos. Clóvis, tem 51 anos, graduado em Geografia, Vila Uneve, pós-graduado em Avaliação de Aprendizagem Escolar Uneve, e docência do Ensino Superior, atuou como secretário de Educação no município de Mutuípe, e foi diretor regional da Direc 4, onde foi responsável pela implementação de várias políticas públicas de educação, tanto quanto a gestão, como nos projetos, a exemplo dos cursos de educação profissional, educação integral, protagonismo infanto-juvenil, de matriz artística e culturais, dentre outros, em julho de 2015, fui convidado para compor a equipe de dirigentes do Ministério da Educação em Brasília, ocupando os cargos de assessor da Secretaria Secade e Coordenador Nacional de Educação do Campo. Em agosto de 2016, retornou a Santo Antônio de Jesus, passando a atuar como vice-diretor do CETEP, recôncavo, como militante do movimento social, atuou no Diretório Acadêmico da Uneve, Sindicato de Comerciários dos Comerciários, a PLB, Sindicato dos Professores, integrou ainda o Projeto Fênix, o Fórum Municipal de Direitos Humanos, o Conselho Gestor do PET e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, onde foi presidente, também por dois mandatos. Foi também membro da comissão da criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, representando o Santo Antônio de Jesus. Eu acho que é remandância falar da vida, da postura, do comportamento e da capacidade desse secretário que nós acabamos de anunciar, que quando as coisas boas que aconteceu, uma dentre tantas coisas boas que aconteceu nessa última eleição, foi ter tido esse prazer e essa oportunidade de conhecer Clóvis mais de perto, contar com a sua contribuição na coordenação da nossa campanha, mas poder identificar nele, mais de perto, essa capacidade que a população do Santo Antônio de Jesus já reconhece de poder contribuir efetivamente para que nós possamos juntos resolver ou dirimir ou amenizar os problemas do nosso trânsito. Um dos grandes problemas do Santo Antônio de Jesus é a mobilidade urbana e eu tenho certeza que com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com as suas relações frente ao governo do Estado, haja vista que Clóvis pertence, apesar de não ter sido uma indicação do Partido dos Trabalhadores, foi um convite pessoal nosso, que eu tenho certeza que honrou o Partido dos Trabalhadores e que o Partido dos Trabalhadores se sente contemplado com a indicação, mas com relação ao que tem no governo do Estado, vai nos ajudar bastante a melhorar o trânsito do Santo Antônio de Jesus. Portanto, queria agradecer que aceitam o nosso convite. gostaria de convidar para fazer parte da mesa e para ocupar a partir do 1º de janeiro de 2017 a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o jovem Abel Caldas Júnior, 33 anos. 33 anos, graduado em Educação Física, especializado em Medicina no Esporte e da Atividade Física, atualmente no quinto semestre do curso de fisioterapia, tem curso de extensão na área de gestão esportiva, trabalhou no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde pôde executar muitos projetos e benefícios dos idosos, como atividades físicas e de lazer, entusiasta dos esportes e realizador de eventos esportivos na cidade e na região. Ao convidar Abel para ocupar a Secretaria de Esporte de Santo Antônio de Jesus, a gente passa duas mensagens. A primeira é que, de fato, quando nós dizíamos à população de Santo Antônio de Jesus em campanha, nós não tínhamos compromisso, que nós não loteamos a prefeitura, que nós construímos um grupo político, a maior frente que Santo Antônio já viu, baseada nos princípios, baseada na discussão de uma cidade melhor, alguns não acreditavam. E aqui estão, nessa mesa, algumas das maiores lideranças políticas desse município. Temos outras que não estão aqui, a exemplo desse prefeito, Álvaro Bessa, que aqui, através do veículo de comunicação da rádio, eu mando o meu abraço e, mais uma vez, o meu agradecimento. Mas todos, em momento algum, condicionou apoio da eleição, da nossa eleição, para que nós pudéssemos contemplar partido, ou quem quer que seja individualmente. Portanto, eu agradeço a todas as lideranças políticas por terem me dado essa liberdade, ao passe que eu, ao convidar a Bel para a Secretaria de Esportes, estou contemplando esportistas de Santo Antônio de Jesus. Nós fizemos um compromisso, nas plenárias que nós fizemos, como esportistas, na construção do nosso programa de governo participativo, fizemos um compromisso como esportistas, que nós iríamos escolher alguém do esporte, que conhecesse o esporte, que fosse infiltrado no esporte. E aí, ao convidar a Bel, a gente contempla todos os esportistas. De Santo Antônio de Jesus, eu espero que todos sintam-se contemplados, porque nós iremos juntos, ali o nosso presidente da Liga, Santo Antônio de Jesus, que foi escolhido agora pelos clubes, a presidir a Liga, que é um nosso companheiro também, companheiro, inclusive, de caminhada, Deval, que foi candidato a vereador. Eu espero que os esportistas sintam-se contemplados, porque o nosso desejo é resgatar o esporte de Santo Antônio de Jesus, que não pode ficar com o que está, afinal de contas, Santo Antônio é a nossa capital, da República do Sul da Bahia. Gostaria de convidar, para ocupar, a Secretaria de Serviços Públicos. Essa secretaria, eu gostaria também, nessa oportunidade, de fazer algumas considerações. Primeiro, contrariando aos nossos adversários, que diziam que alertavam a população do risco de voltar conosco para a prefeitura. Com o discurso de que? Traríamos para Santo Antônio de Jesus as lideranças políticas dos municípios que eu representava na região, a exemplo de Amargosa, Elísio Medrado, enfim, etc. Tudo recôncavo da Bahia. Eu quero aqui reafirmar e tranquilizar a população de Santo Antônio de Jesus. Que o nosso governo, apesar de ser, será um governo mais enxuto para que nós possamos devolver a capacidade de investimento do nosso município, diminuindo o custeio, para atravessar a crise que o país passa, que o Estado passa e que a nossa cidade passa, nós comporremos todas as nossas funções com as pessoas de Santo Antônio de Jesus. Não terá no meu governo, apesar de não ser absolutamente nada de mais, até porque já aconteceu no passado e é natural, e a legislação permite irmão, irmã, pai, mãe, esposa, compondo parte de secretaria. No entanto, a Secretaria de Serviços Públicos, todos nós sabemos, é a secretaria, talvez, onde, se não for bem gerida, encontra-se o ralo da corrupção. A Secretaria de Serviços Públicos, é a secretaria mendrosa. Ali há controle de combustível, controle de peças de carro, controle de contratos com iluminação pública e nós escolhemos para ocupar essa pasta alguém que eu tenho um respeito muito grande e curto toda a sua trajetória, as demonstrações que deu de confiança e já compôs aqui o governo do ex-prefeito Eurvaldo Rosa, que compôs o período do atual governo e que será o nosso secretário de Serviços Públicos e eu convido para compor a mesa. Será muito mais um controlador, um controlador que a Secretaria de Serviços Públicos precisa ter. Além de tudo, um controlador, um fiscalizador, uma mão de ferro para não deixar o dinheiro público ser jogado ralo abaixo. A gente precisa de alguém com esse pé-pio e eu convidei João Geraldo, diretor e recrutiamento. Dom Geraldo foi diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus por três mandatos. Trabalhou por 23 anos no Banco Econômico, possui passagens pela Quarta Dias, Regional de Saúde, de Quarta Dias, Instituto Nacional de Segundo Social, INSS, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, DAB, e Departamento Nacional de TRAN, DETRAN, é graduado em Administração de Empresas e eu tenho certeza que com o perfil de Geraldo vai nos ajudar a controlar, controlar os recursos públicos para que assim nós possamos fazer mais por Santo Antônio, por Santo Antônio Jesus. Eu deixei para convidar por último o nosso futuro secretário de Administração, Santo Antônio Jesus. Alguém que eu já admirava há muito tempo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo à época apresentada pelo ex-prefeito dessa terra, Eubaldo Rosa, e no primeiro momento já notei a sua capacidade, a sua serenidade, o seu potencial e a partir de aí nós construímos uma relação de confiança muito grande e eu tenho certeza que Santo Antônio Jesus, que a Secretaria de Administração de Santo Antônio de Jesus estará em muitas, muitas, estará em boas mãos. Eu tenho certeza, inclusive, que essa indicação vai repercutir não só em Santo Antônio de Jesus, mas vai extrapolar as fronteiras dessa cidade, porque o nome que nós vamos convidar para assumir a Secretaria da Fazenda, de Administração e responder pela Fazenda, porque tem estatura para isso e porque vai representar uma economia para os pobres da Prefeitura, nós não fizemos reforma administrativa diminuindo as secretarias, resolvemos convidar para assumir a Secretaria de Administração e responder pela Secretaria da Fazenda, o nosso Joaquim José Bahia Menezes. Joaquim Bahia possui graduação em Ciências Contábeis e especialização em Gestão Pública, é Auditor Fiscal de Carreira, atuou por 30 anos na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, onde exerceu o cargo diretor de Administração Tributária, atua ainda como Secretário Municipal da Fazenda de Feira de Santana, por 7 anos no governo do atual prefeito de Feira de Santana, com outro governo do atual prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Foi secretário também da Fazenda da capital da Bahia, de Salvador. Eu procurei Joaquim algumas vezes com afã de acertar no nome para ocupar a Secretaria de Fazenda e Administração e nós conversamos muito e Joaquim não tinha mais a disposição de assumir Secretaria em qualquer município. fui convidado a receber um apelo de pessoas que ele estima muito para ocupar a Secretaria de Fazenda do município de Alagoinhas e ele não tinha mais o desejo de ser secretário municipal. E ao perceber a minha angústia, o meu desejo, a minha vontade de acertar, a minha vontade de fazer um bom governo no Santo Antônio Jesus, de montar uma boa equipe, ele me pediu pela amizade que nós construímos ao longo do tempo uma opinião. O que é que eu achava, ele construiu também o ex-prefeito Eubaldo, o que é que eu achava ele aceitar o convite de ser secretário de Alagoinhas de Fazenda. Foi um convite de duas lideranças políticas das mais expressivas do Estado que o convidou para ser secretário de Fazenda de Alagoinhas. E quando ele me fez essa pergunta, eu disse, chefe, você perguntou pessoa errada. Eu sou parcial, não posso opinar porque eu estou procurando um secretário de Fazenda, secretário de Administração, ter um desejo de fazer, de formar uma grande equipe e obviamente que ao opinar eu vou opinar no sentido que Vossa Excelência aceite ser secretário, mas não de Alagoinhas, de Santo Antônio Jesus que é essa terra que a gente tanto ama e que eu devo tanto na minha vida e que me deu todas as oportunidades que eu quis ao longo da vida politicamente falando. Então eu queria aqui agradecer, agradecer a Joaquim Bahia por ter aceitado o nosso convite, ter aceitado a partir de janeiro de 2017 servir como nós iremos servir. Vai, Dalma. A população de Santo Antônio Jesus. Eu quero com isso apresentar a população de Santo Antônio Jesus. Aqui estão 11 secretários das 12 secretarias que nós temos no município. Pedir a todos, pedir a todos os nossos colaboradores, as nossas lideranças que nos ajudem a atravessar esse primeiro momento que não é um momento obviamente muito fácil porque nós vencemos as eleições com a margem histórica de Santo Antônio Jesus. Foram 9 mil votos aproximadamente. A maior vitória desde a emancipação política da nossa cidade fruto da confiança do povo, do trabalho prestado e da frente que nós montamos em Santo Antônio Jesus. Essa frente de grandes lideranças e nós pedimos a compreensão porque há necessidade dessa compreensão por conta das limitações de espaço em uma gestão em um governo. Mas o mais importante eu tenho certeza que eu sei que é o que interessa a população de Santo Antônio Jesus. Principalmente 95% da população que é o povo. Nós dissemos a nossa caminhada em todos os cantos e recantos dessa cidade que nós faríamos um governo para toda Santo Antônio Jesus. Um governo para o rico e um governo para o pobre. Um governo para o empresário e um governo para o empregado. Mas que a prioridade do nosso governo seria para o pobre. Para a Santo Antônio de Jesus que chora. E eu preciso cumprir com esse compromisso. Nós só iremos cumprir com esse compromisso. Se todos nós tivermos a consciência de que tem pessoas do outro lado. Do outro lado. É uma cidade que tem muita desigualdade. Todos vocês sabem porque nós caminhamos nas ruas e notamos as desigualdades que existem em Santo Antônio Jesus. Tem pessoas que precisam muito do nosso ombro amigo e da nossa vontade de realizar. E para isso as minhas mãos e as mãos de Dalva nós não conseguiremos fazer sozinhos com o apoio dos vereadores. Nós só conseguiremos fazer com a colaboração de todos com a grandeza de todos com as mãos de todos depois de quatro anos eu tenho certeza que todos irão aplaudir o governo e todos nós iremos construir juntos. Eu quero agradecer mais uma vez a imprensa de Santo Antônio Jesus não só por estar cumprindo mais uma vez um evento protocolar nosso mas agradecer a imprensa de Santo Antônio Jesus pelo comportamento e o respeito que dispensou a nós a mim e a Dalva e os candidatos a vereadores no decorrer do processo político agradecer pela cobertura também nesse momento e dizer eu convido a imprensa de Santo Antônio Jesus para que todos nós juntos a gente sabe a importância do papel da imprensa dessa cidade possamos não perder de vistas a responsabilidade que nós temos juntos e fazer um governo sério um governo responsável que mude a vida das pessoas de Santo Antônio Jesus e eu não tenho dúvida que nós seremos parceiros e aliados nesse grande desafio que é um desafio repito de todos nós santo-antonienses eu me considero santo-antoniense não só por uma rosa missão mas por ter recebido o título de cidadão de Santo Antônio Jesus e agora com a chancela do povo de Santo Antônio que nos escolheu e nos deu esse grande presente esse grande prêmio que me orgulha muito de ser o seu prefeito a partir do dia 1º de 2017 eu agradeço a todos pela presença agradeço a todos pela compreensão gostaria aqui rapidamente de franquear são voltando 30 minutos para a informação mas gostaria de franquear dentro do espírito de informalidade o microfone para alguém que compõe está acompanhando a vez o secretário vice-prefeita atual vice-prefeita possa fazer uso da palavra muito obrigado e que Deus possa abençoar eu convido para fazer parte aqui também da mesa o nosso amigo só espero que ele aqui ou em outra oportunidade não faça as descrições que ele fez multiplicou que nós tivemos porque ele disse que me conheceu com 14 anos em que eu chegava em que eu chegava em um bar que tinha lá de seu Manuel que ficava na frente da minha casa com a bola debaixo do braço com 14 anos só queria dar bola para o time jogar o time adulto que voltasse no jogo também e ainda com a camisa 8 queria jogar e ainda queria a camisa 8 para alimentar o ataque com saco de farinha nas costas mas é um amigo que eu tenho as melhores referências na cidade e eu convido para compor a mesa Geraldo Santos Oliveira natural de São Paulo de São Paulo graduação em administração de empresas faculdade de ciências empresariais para sempre empresas que trabalhou Banco Econômico SA Banco Excel Econômico Banco BBV Banco Bradesco 30 anos de experiência bancária Faculdade de Ciências Empresariais para sempre um ano atuando como um administrativo do LH na próxima semana nós buscaremos mais uma vez a imprensa para anunciar os nomes que comporão o nosso governo importantes e funções importantes que irão compor e ajudar nos ajudar nessa missão dura e difícil porque todos nós estamos acompanhando a situação do município de São Paulo Jesus mas que com seriedade com trabalho com garra e com determinação haveremos todos superar essa dificuldade um abraço e Deus abençoe todos e Deus abençoe e Deus abençoe te abençoe